Andréia Rodrigues pergunta a Daniela Oliveira por que se queria casar. O apresentador respondeu. Andréia Rodrigues teve a possibilidade de entrevistar o diretor de programas da SIC. Também é seu marido e foi mesmo sobre o matrimónio que a apresentadora questionou Daniela Oliveira. Durante alguns anos, na nossa relação, quando se falava em casamento não era propriamente uma ambição. Não era uma coisa que tu fizesses questão. Até fazias algumas piadas com isso. Por que mudaste de ideias? Por que é que decidiste pedir-me em casamento? Pergunta ao Andréia, ao companheiro. Por que acho que há um estágio certo para tudo na vida e por que senti que era o momento de o fazer e de dar esse passo? Acho que foi na altura certa que o fizemos. Acho que se tivesse sido dois, três anos antes. Teria sido diferente, no sentido em que há um processo de maturidade, que todos temos. Que faz com que haja um momento que nós sentimos como o certo, começou por responder o jornalista que continuou, tem de ser os dois a sentir. Portanto, quando te pedi em casamento, em 2016, senti que era o momento de cimentarmos a nossa relação. Partindo do pressuposto que seria assim a resposta. Andréia Rodrigues, que disse que Daniel Oliveira faz tudo bem ao pedi-lhe em casamento em Roma. Junto à Fontana de Trevi, questionou, era impossível eu dizer que não. Eu tinha o teu passaporte, risos. Atirou o apresentador do Alta Definição. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, garantiu Daniel. Percorra a galeria para ver momentos do casal ao longo dos anos.